Um dia vou acordar Um dia eu sentirei que foi tudo um pesadelo Talvez nem tenha existido na matéria Um dia eu me sentirei seguro e amado Viverei na harmonia e paz de todos os modos do passado Conectado a cada libé, lula, estrela distante Não terei dor no corpo, talvez nem tenha um corpo Um dia vou acordar feliz com saúde plena E não para a vaga, lumízo de paz, onde a liberdade reina Os motivos do meu sofrer vão deixar de existir Vai parecer um pesadelo ou quem sabe ilusão Vou me sentir seguro e amado em fina direção Da harmonia e da paz que os astros emanam Ligada a vaga, lumízo, portal estelar que me chama Sem dor no corpo, quem sabe, sem corpo nenhum Ou ele será de luz, leve e feito perfume Um dia eu vou me encontrar inteiro e sem medos Parte do universo, pulsando em todos os reinos E aí Legenda Adriana Zanotto Essa esperança me guia, me faz acreditar Que existe um lugar pra mim onde eu vou me encaixar Essa esperança me guia, me faz acreditar Que existe um lugar pra mim onde eu vou me encaixar Essa esperança me guia, me faz acreditar Que existe um lugar pra mim onde eu vou me encaixar Essa esperança me guia, me faz acreditar Que existe um lugar pra mim onde eu vou me encaixar Essa esperança me guia, me faz acreditar Que existe um lugar pra mim onde eu vou me encaixar